Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Bem-vindos a mais um jogo aqui do canal, Portal Knights. Esse aqui é um jogo que lembra um pouco Minecraft. E é bem interessante, você pode jogar tanto online como offline. E eu vou trazer um pouquinho pra vocês aqui. Eu não sei se eu vou fazer uma série dele, tá? E aqui é meu personagem, eu sou level 21. Aí, você cria seu mundo e começa a aventura, né? E aqui, pessoal, eu fiz minha casa. Na verdade, foi minha irmã que fez, porque eu fiquei com dificuldade pra criar uma casa de blocos. Aí tem a minha bandeirinha ali, ó. E aqui tem algumas bancadas, né? Bancada de trabalho aqui pra mago. Você faz varinha, você faz armadura. Aqui você forja as armaduras pra guerreiro, né? Inclusive, essa aqui eu forjei, level 22. Só que eu não posso usar, sou 21 ainda. Forja, aí você faz os minérios. Ó. Barra de ouro. Aqui tem outra área de trabalho, que é mesa de ferreiro pra fazer as armas, né? Bancada aqui de fazer itens de cura e tal, ó. E aqui é pra você fazer os móveis da casa. Ó, mesa... Banco barroco. Bancada. Aí vai, ó. Mesa de alquimia, bigorna, baú, fornalha, altar e tal. E aqui em cima fica meu quarto. Aí, ó. Aí você dá uma dormidinha aí de boa. Aqui é o banheiro privado. E a áreazinha, né? Ah, esse dragãozinho eu ganhei numa DLC aí que teve um evento. Aí você pode equipar um mascote. Só que ele não faz nada, não. Ele fica só te... Te seguindo. Às vezes tem até alguns que são chatos, tipo, sei lá, um... Ficou fazendo barulhinho chato. E aqui tem umas plantaçãozinhas que eu nunca nem mexi com isso aqui. E isso aqui serve pra proteger a sua casa. Quando você... Você pode comprar um terreno ou você pode fazer sua casa também em um dos mundos que tem, né? Aí isso aqui você coloca pra proteger sua casa dos inimigos. Eles não atacam sua casa. E aqui tá o mundo, ó. Você vai abrindo, né? E quando você chega aqui já é um boss. E como é que você abre os mundos? Você faz esses blocos aqui, ó. E vai colocando nos portais. Por isso o nome, né? Portais Knight. Aí vai abrindo... Mais áreas no mundo aí. E agora eu vou enfrentar um boss e mostrar pra vocês como é diferenciado uma batalha de boss nesse jogo. Poço de Vermes. Você bate aqui, ó. O boss não te ataca fisicamente. Ele fica numa distância. Você bateu esse bichinho. Bateu esse bichinho e ele vai cair. Olha só, eu não quero soltar o bichinho. Ah, tem ali. O boss não te ataca fisicamente. 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 caiu como esse é um boss primário aí eu derroto ele fácil porque eu já estou bem evoluído pra ele vermezão ah, esse bicho aqui deixa eu jogar qualquer besteira aqui peguei o larva de maçã ele é um bicho que a gente equipe inclusive se eu não estou enganado ele fica andando com a gente larva de maçã que coisa hein ó bom pessoal, então é isso esse aqui é o Portal Knights trazendo pra vocês um pouquinho pra vocês conhecerem como eu disse eu não sei se eu vou fazer uma série dele mas é um jogo legal talvez eu traga algumas coisinhas é investigando uma dungeon essas coisas então eu vou indo lá um forte abraço a todos vocês e até a próxima fui aí E aí